Legenda por Sônia Ruberti Vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem! O mundo se acabar quando a Arexia lança brava! Vem! Vem, vem! Vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O mundo não se acaba, quando ela chega, não se agrava. O mundo não se acaba.